Tem uma parte na coreografia que o Vandré me suspende. E ele disse que eu que fiz isso com ele. Aí tá a Dani agora fazendo a massagem nele pra poder... É muita gostosura uma mulher só, muito assustada. Os bastidores... O noivo tá tão nervoso que ele está fazendo uma massagem. Irmãzinha fazendo uma massagem. Depois de quatro dias enterrado naquele túmulo, é o que ele merece. Já tô com a cara meio de noiva acabada, né? Olha só. Já. Não tô? Ela já pulou, já beijou. Já beijei. Nossa, como ela beijou. Já beijamos. Beijamos, não é mesmo? É verdade. Uma beijação. Massagem e mulher. E uma bela mulher. E uma bela mulher, não é mesmo? E aí? Olha o look. Casamento de Suzana. Vestidinho com estampa africana. Original da África. Fica mesmo um pouco complicado levantar esse colosso de mulher. Mas a gente gosta. Não é pouco mesmo. E a gente dá conta. Nossa, casamento. Pegar no colo. Toma a preta e subi a gluba, hein? Vamos ver, gluba. Vamos ver. Obrigado.